Aleluia! Esta igreja é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, senão vai se machucar Esta igreja é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, senão vai se machucar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem alma pra se salvar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem alma pra se salvar Esta igreja é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, senão vai se machucar Esta igreja é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, senão vai se machucar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem alma pra se salvar Grande Deus! Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem alma pra se salvar Aleluia! Aleluia, Jesus! Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu Aleluia, Jesus! Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu Aleluia! No sangue de Jesus há poder Para salvar, para curar No sangue de Jesus há poder Salvo e curado agora estou Aleluia! A jornada é muito longa, tem alma pra se salvar Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o seu Filho, o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o seu Filho, o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador Jesus está salvando, Jesus está curando A sua presença aqui está Eu estou sentindo, eu estou sentindo O Espírito de Deus neste lugar Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o Seu Filho, o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o Seu Filho, o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar Os meus pecados silençoam e para os céus eu vou É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar Os meus pecados livres vão e para os céus eu vou É isto que me faz cantar Ao mundo vou anunciar Ao mundo vou anunciar Que Cristo salva o pobre pecador Por seu amor É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar Dos meus pecados livres vão e para os céus eu vou É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar Dos meus pecados livres vão e para os céus eu vou É isto que me faz cantar Se começarmos a orar Este templo treme Se começarmos a orar Este templo treme Se começarmos a orar Falaremos línguas Se começarmos a orar Falaremos línguas Elias orou E o fogo baixou Josué orou E o sol parou Elias orou E o fogo baixou Josué orou E o sol parou Se começarmos a orar Este templo treme Se começarmos a orar Este templo treme Se começarmos a orar Este templo treme Falaremos línguas Se começarmos a orar Falaremos línguas Elias orou E o fogo baixou Josué orou Josué orou E o sol parou Elias orou E o fogo baixou Josué orou E o sol parou E o sol parou Se começarmos a orar Este templo treme Se começarmos a orar Se começarmos a orar Se começarmos a orar Falaremos línguas Se começarmos a orar Falaremos línguas Elias orou E o fogo baixou Josué orou E o sol parou Elias orou E o fogo baixou Josué orou E o sol parou Elea orou E o sol parou Glória a Deus Nas alturas, glória a Deus O Senhor é a felicidade É a paz, é o amor Glória a Deus Nas alturas, glória a Deus O Senhor é a felicidade É a paz, é o amor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Brevemente vou morar Nos céus Glória a Deus Glória a Deus nas alturas, glória a Deus O Senhor é a felicidade É a paz, é o amor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus É a felicidade É a paz, é o amor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Brevemente vou morar No céu Aleluia 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 Em nossos corações Ele está sempre presente Jesus Ele foi ontem, será hoje eternamente Em nossos corações Ele está sempre presente Confia em Deus, confia em Jesus Foi por nossa causa que sofreu numa cruz Confia em Deus, confia em Jesus Foi por nossa causa que sofreu numa cruz Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor Jesus Ele foi ontem, será hoje eternamente Em nossos corações Ele está sempre presente Jesus Ele foi ontem, será hoje eternamente Em nossos corações Ele está sempre presente Confia em Deus, confia em Jesus Foi por nossa causa que sofreu numa cruz Confia em Deus, confia em Jesus Foi por nossa causa que sofreu numa cruz Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor Não há povo como este povo Que vive na graça, cheio de poder Canta e ora e que bate palma Louvando a Cristo com todo prazer Não há povo como este não Que é liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que é liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que vive na graça, que vive na graça, que vive na graça, cheio de poder Não há povo como este não Que é liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Porque vive na graça, que 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 vive na graça, cheio de poder Estão ouvindo este eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá no céu Estão ouvindo este eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá no céu Neste mundo há muita gente São iguais aos fariseus Que não gostam de aleluia Que não dão glórias a Deus Mas o crente que está salvo E que vive só na luz Vive sempre dando glória a Jesus Estão ouvindo este eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá no céu Estão ouvindo este eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá no céu Prosseguirá ainda lá no céu São louvores e glórias a Deus São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá no céu Prosseguirá ainda lá no céu Prosseguirá ainda lá no céu Eu sou de Jesus E Jesus é meu Pois a sua graça ele me concedeu Eu sou de Jesus E Jesus é meu Pois a sua graça ele me concedeu Estou muito alegre e vivo na luz Porque eu confio nas promessas de Jesus Estou muito alegre e vivo na luz Porque eu confio nas promessas de Jesus Esta igreja é santa, é santa de Deus Vai marchando, marchando até chegar no céu Esta igreja é santa, é santa de Deus Vai marchando, marchando até chegar no céu Eu sou de Jesus E Jesus é meu Pois a sua graça ele me concedeu Eu sou de Jesus E Jesus é meu Pois a sua graça ele me concedeu Estou muito alegre e vivo na luz Porque eu confio nas promessas de Jesus Estou muito alegre e vivo na luz Porque eu confio nas promessas de Jesus Esta igreja é santa, é santa de Deus Vai marchando, marchando até chegar no céu Esta igreja é santa, é santa de Deus Vai marchando, marchando até chegar no céu Música Música Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, para o meu lindo país Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, para o meu lindo país Aleluia, 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 amém Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus Conta pra Jesus Conta pra Jesus Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus é bom, é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz A igreja está orando Sua igreja está orando E Jesus atendendo está Leve ele e voltará Para seu povo buscar Ora vem Senhor Jesus Agora Vem mesmo Jesus Vem mesmo Jesus Sua majestade salvador É por tua luz É por tua luz Que sentimos Que sentimos tuas mãos A igreja está orando A igreja está orando E Jesus Jesus Atendendo está Atendendo está Breve ele e voltará Para seu povo buscar Ora vem Senhor Jesus Agora Vem mesmo Jesus Vem mesmo Jesus Vem mesmo Jesus Sua majestade salvador É por tua luz É por tua luz Que sentimos tuas mãos, Senhor A igreja está orando A igreja está orando E Jesus Que Jesus Atendendo está E Jesus E Jesus Ele e voltará Para seu povo buscar E Jesus Senhor Jesus, agora Vem mesmo Jesus, vem mesmo Jesus Sua majestade salvador É por tua luz, é por tua luz Que sentimos tuas mãos, Senhor Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, pro meu lindo país Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, pro meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Ele se prepara para ir ao céu Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Brevemente vem buscar os salvos Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Brevemente vem buscar os salvos Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Um... 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 Obrigado.